Mateus capítulo 1 Eu quero ler alguns versículos com você Na genealogia Genealogia de Jesus Cristo Aleluia, diga amém Fala assim Senhor, fala comigo agora Irmãos, o que gera transformação na nossa vida é a palavra Amém? É a palavra de Deus que transforma o nosso destino A nossa história e a nossa vida E eu quero ler aqui nesse livro Quem já leu o capítulo 1, todo de Mateus Faça assim para mim ver Muita gente, né? Então, aqui só tem nome de gente Vamos ler alguns aqui Nome de pessoas, né? Diz assim, livro Vamos ler o primeiro versículo, todo mundo junto Vamos lá, 1, 2, 3 Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi Filho... O 2 também, vamos lá Abraão gerou a Isaac Isaac a Jacó Jacó a Judá e a seus irmãos 3 Judá gerou a Tamar A Pérez e a Zera Pérez gerou a Esdrom Esdrom a Arão Arão gerou Aminadade Aminadade a Mazon Mazon a Salmão Salmão gerou De Raabe a Boaz Este de Ruth Gerou Obede E Obede A Gessé Gessé gerou ao rei Davi E o rei Davi A Salomão E da que fora Mulher de Urias 7 Roboão Abias a Asa gerou a Josafá Josafá a Jorão Jorão a Uzias Uzias gerou a Jotão Jotão a Acás Acás a Ezequias Ezequias gerou a Manassés Manassés a Amon Amon a Josias Josias gerou a Jeconias E a seus irmãos No tempo do exílio da Babilônia Depois do exílio da Babilônia Jeconias gerou a Salatiel E Salatiel a Zorobabel Zorobabel gerou a Abiud Abiud a Eliakim Eliakim a Azor Azor gerou a Sadoque Sadoque a Akin Akin a Eliud Eliud gerou a Eliazar Eliazar A Matan Matan a Jacó E Jacó A Jerô A José Marido de Da qual Nasceu Jesus Que se chama O Cristo De sorte Que todas as gerações Desde Abraão Desde Abraão até Davi São 14 De Davi Até o exílio Na Babilônia Mais 14 E desde o exílio da Babilônia Até Jesus Cristo No Novo Testamento Mais 14 Povo de Deus Diga Aleluia Aleluia Lemos a genealogia toda aqui De Mateus Falando de Jesus Agora pergunto para o seu irmão O que isso tem a ver Com a transformação Fala para o seu irmão Tem tudo a ver Meu irmão Nesse livro de genealogia Cita cinco mulheres Quantas mulheres? Cinco Cinco nomes De cinco mulheres A primeira Está no versículo De número 3 Judá gerou De Tamar A Pérez E a Zera Que gerou Esron E Esron E Arão Olha o cinco Salmão gerou De Raabe A Boaz Este de Ruth Gerou Obed E Obed A Gessé E aí vai seguindo Vai seguindo Aqui E lá no final No 16 Fala de Maria Que concebeu Pelo Espírito Santo Cinco mulheres E a primeira mulher Que cita no versículo De número 3 É Tamar Diga Tamar Tamar Meus irmãos Olhem para cá Em casa você confere Deixa a Bíblia aberta Para ir acompanhando Mas olhem para cá Prestem atenção Redobre sua atenção Porque o Espírito de Deus Já começou a falar conosco Nesta noite Tamar É uma guerreira Tamar É uma mulher Que não desiste Dos seus propósitos Ela não desiste Dos seus sonhos Ela é uma lutadora Que luta Para alcançar E conquistar Os sonhos Dela Quando você Louve a história De Tamar Você vai ver Que ela se casou Com um filho De Judá E esse rapaz Morreu E pela lei O outro filho Tinha que se casar Com ela Para gerar Descendência E ela se casou Com outro filho E antes dela Ser mãe O filho Morreu também O sonho dela Era ser Mãe Ela queria gerar Ela naquela época Principalmente As mulheres Se sentiam Amaldiçoadas Quando não tinham Filhos E Tamar Queria ter filho Então ela foi Ajudar O patriarca Da família E disse Para ele Olha Já morreu Dois filhos Seu Foi fatalidade Que aconteceu Mas eu quero Reivindicar O meu direito Diga assim Eu reivindico Hoje O meu direito Diga assim Senhor Deus Com toda humildade Nesta terra Eu reivindico O meu direito Diga Satanás Abre o olho Diga Sem nome de Jesus Eu reivindico O meu direito Tamar reivindica O direito dela E diz Eu quero me casar Com o seu outro filho E aí Judá Fica com medo Ele fica com medo E ele diz assim Faz assim minha filha Volta para a casa Da sua mãe E quando meu filho Crescer Eu te chamo E você casa com ele Pode ficar tranquilo Mas era mentira Ele armou para ela Ele não ia entregar O outro filho Para Tamar Ele não ia entregar Para ela E ela vai embora Para a casa do pai Tamar vai embora Para a casa do pai E quando chega lá Ela descobre Ela descobre Que o sogro dela Mentiu para ela Que não ia dar o filho Para gerar A descendência dela Mas ela tinha um sonho Ela tinha Um desejo Ela tinha Um propósito E aí ela disse Eu vou lutar Para que meu propósito Se cumpra E ela começa a lutar E ela arma um plano Ela arma um projeto E essa história Na Bíblia É uma das histórias É meio assim Escabrosas É uma história Que alguns diriam Meia complicada Para o contexto Da época Mas se está na Bíblia Eu não tenho medo Nem vergonha Nem timidez De contar para você Ela se passa Por uma prostituta E ela vem em Judá E se oferece Para o sogro dela E quer se deitar E quer se deitar com ele E faz um combinado Ele de pagar ela E ela E pagar um cabrito A ela Vou te dar tanto Dinheiro Vou te dar um cabrito Que valia tanto Ele diz Eu não tenho dinheiro Então ela diz assim Vamos nos deitar E você vai deixar Comigo o seu bordão Seu cajado E combina com ele Ele deixa com ela Ele não sabe Que se trata de Itamar Ela se Fantasiou Ela se mudou E irmãos O interessante Eu não sei se antes Ou depois Mas o que eu sei É que essa mulher Lutou pelo sonho dela E Deus a abençoou E Deus depois Cumpriu a descendência dela Depois alguém avisa Para Judá Diz assim A sua nora Está grávida E ele acha Que ela é uma prostituta Que ela se deitou Com outro homem E ele quer castigá-la Ele quer confrontá-la E quando ele vai Para confrontar Itamar Ela pega os objetos Do próprio sogro Dele diz assim O homem que se deitou Comigo É você Você se deitou Comigo E você fez o filho E ela ganha Filhos irmãos Dois filhos E um desses filhos Entra na genealogia De Jesus Como parente Como descendência De Jesus Eu não vou entrar No mérito Do que essa mulher fez Eu não vou entrar No mérito Do que ela fez Com o sogro dela A cultura Daquele momento Que permitia Há mais de 4 mil anos Atrás Lá embaixo Não vou entrar Nesse mérito Eu vou entrar Quando eu vejo O nome dela aqui E na minha limitação Não compete Crucificá-la Julgá-la Julgá-la Muito longe disso Por que Mateus Escreveu Esse livro Ele queria provar Que Jesus Era o Messias Que Jesus Era Que o reino De Deus Tinha chegado Então Mateus Apresenta Jesus Como rei Marcos Apresenta Jesus Lucas Apresenta Jesus João Apresenta Jesus Um apresenta Como servo Sofredor O outro Apresenta como É como É várias Apresentações Tem ali Escreve para Vários povos Mas Mateus Ele apresenta Aos judeus Aos irmãos dele Aqueles que estudavam A Bíblia Aqueles que conheciam Que valorizavam A descendência Então Mateus Escrevendo Ungido pelo Espírito Santo Ele dita o nome De Tamar Ele disse Essa mulher É uma lutadora Essa mulher lutou Pelo sonho dela É claro Que eu e você Não vamos tomar Nenhum artifício Que não seja Permissível por Deus Da vontade de Deus Para alcançar Nossos objetivos Mas a lição Que eu destaco Nessa mulher É essa Que ela é uma lutadora Pelos sonhos dela Ela busca Aquilo que ela Que ela quer Ela não desiste Ela queria ser mãe A lei permitia Tanto é que depois Não acontece nada Com Judá Nada, nada Com Judá A lei permitia Que a própria geração Fizesse filho Como não tinha filho Na idade certa Ela se deitou Com aquele que nem queria Mas era a lei E ela tem dois filhos E quando você lê aqui Você vê Judá Geroditamar Confirmando A história lá Do Velho Testamento A Pérez E a Zera Ela era uma mulher Lutadora Aliás Eu posso dizer O Espírito está trazendo Era dentro da lei Se morresse o irmão O outro casava Se morresse o irmão O outro casava Para se gerar descendência O outro que tinha Era pequeno Ainda não Não era na idade Então Ela Luta Dentro da lei Para que o filho O marido O pai do marido Dela Ex-marido Gere descendência Nela Nessa noite O Espírito de Deus Diz que a transformação Só acontece Quando nós lutamos Pelos nossos sonhos Fala para o seu irmão Não vai cair do céu Não vai vir de mão beijada Algumas coisas vêm Meus irmãos Mas a maioria delas não A maioria delas É através de oração De esforço E de preço pago Fidelidade Existe Muitos servos de Deus Abnegados Que vivem de cesta básica Porque não quer Ir à luta Só quer orar E ler a palavra Mas não quer Lutar Trabalhar Se esforçar No que precisa ser feito Ah pastor Deus me chamou para a obra E seus filhos Estão passando necessidade Meu irmão É hora de reavaliar Essas coisas Seu filho está passando lá Não tem nenhuma roupa Para vestir Todo dia de manhã cedo Tem que alguém Dar um real a dois Para se comprar um pão Para o menino tomar café E fica se esperando Não Meus irmãos Na Bíblia Deus sempre chamou Homens que trabalham Pessoas que trabalham Eu não vejo na Bíblia Deus chamando Nenhuma pessoa Descansada Sem trabalho Para realizar a obra dele Deus chama pessoas ocupadas Mateus mesmo Era muito rico Era muito rico E tinha um bom salário E Deus chamou para ele E falou Mateus Vem me segue Ele larga tudo Por amor a Jesus Larga tudo Por amor a Jesus E vai servindo O cara não dá certo em nada Ele não funciona em nada E ele chega e diz Pastor Deus está me chamando Para ser missionário Eu tenho muita dificuldade Quando a pessoa diz E Deus me falou Meu irmão Eu não vou julgar Mas pelos frutos Se conhece a árvore Então para se fazer Algumas coisas Tem que dar fruto Simples como a plumba Mas prudente como A serpente Tem que dar fruto Você tem que lutar Por aquilo que Deus te prometeu Por aquilo que você quer Com as armas de Deus Porque as nossas armas Não são carnais Mas são armas espirituais Em Cristo Jesus Enquanto o mundo luta com a vingança Nós lutamos com o perdão Enquanto o mundo luta com o ódio Nós lutamos com o amor Mas lutamos também com o trabalho Com acordar cedo Com estudar Com esforço Com ideia Com projeto E com ir a luta Tamar é uma lutadora Se não der certo aqui Eu vou tentar ali Se ali não der certo Eu vou tentar lá Mas eu não vou desistir Está me enrolando Disse ela Mentiu para mim Falou que ia me ajudar E não vai ajudar Falou que ia me dar E não vai dar Então eu vou correr atrás Em outro lugar A unção do Espírito Nos leva A lutar Por aquilo que Deus nos prometeu Deus fala comigo Mas não ora Não vem no culto Não lê a Bíblia Pastor Eu não sinto a graça de Deus Às vezes eu vejo os irmãos Chorando Sapateando Alegre Pastor Eu estou com um iceberg Escute meu irmão Todo mundo passa por isso Até o senhor Pastor Todo mundo é todo mundo Fala para o seu irmão Todo mundo significa Todo mundo Todo mundo é todo mundo mesmo Mas nessa hora Eu não aceito isso Eu quero sentir a tua graça Eu estou lutando aqui Para sentir a tua graça Na minha vida Eu preciso sentir a tua graça O óleo do Espírito Santo É correndo Meu coração sendo quebrantado Aí E eu chorando Pelos meus pecados Eu olhando para o céu E dizendo Que glória Eu não quero amar Tanto essa vida Nem as coisas dessa vida E aí você luta Tem bênção Que só vem através de luta Se não luta Nunca chega Tamar Para mim Dita isso Uma lutadora Uma mulher Uma mulher que luta Pelo seu sonho Uma mulher que luta Pelo seu ideal Pelas suas conquistas E entrou aqui Meu irmão Na relação Daqueles que descenderam O senhor Jesus Cristo Aqui Mateus cita Cinco mulheres E uma delas É Tamar Muita gente Deve ter dito É uma viúva negra Cuidado Quem casa com ela Morre Superdição Hoje meus irmãos O que mais tem Por aí É superstição No meio Do povo de Deus Porque o mundo Eu não preciso falar Tem crente Que não passa Debaixo de uma escada Se encontrar um gato Preto na sexta-feira Ele faz até aquela cruz Com a Bíblia na mão Saindo de uma igreja evangélica Tem crente Que bate na madeira Tem crente Amém Estou falando Que para entrar Está no lugar Só com o pé Direito Não conhece Nada de Bíblia De palavra De Deus E está Cheio de superstição Muita gente Deve ter dito Que você deve ter Alguma coisa ruim Minha filha Ela disse Não tem nada É Deus Deus é que sabe Esses homens Eles Eles pecaram Contra Deus Os maridos dela Pecaram Contra Deus Lê lá em casa O que que eles fizeram Ela disse Não Eu quero ser mãe Eu tenho um Deus Que gera filho Nas mulheres Que falou com Abraão Que Com Moisés Falou com Moisés Que não haveria estéreo No meio do nosso povo Não É meu sonho Se você perguntasse para elas Quer um carro novo Eu digo Quero nada Você quer uma casa Lá na ilha do Boia Onde você Na praia da costa Na frente do mar Um apartamento lindo Quero não Quero ser mãe Quando nós temos um sonho Irmãos Nós dormimos Sonhando com ele E sonhamos com ele Até acordado Andando na rua Eu estou falando É desse tipo de sonho Que você sai E as vezes você não fala Para ninguém Meu irmão Mas você pensa nele E você tem hora Que fala assim Meu Deus Está no meu coração Aí você fala Tem hora Irmão Que você fala Será que foi Deus Que colocou No meu coração Esse sonho Foi sim Irmão É para a glória de Deus É para a honra E glória do nome do Senhor Avalia sim Principalmente Se Satanás Não gosta Lute pela sua libertação Lute pela sua família Quando eu olho O nome de Tamar Eu vejo isso Uma mulher que lutou Pela felicidade dela Pela família dela Pelos valores Da casa dela Ainda que a sociedade Fosse contra Tamar disse Não Se você não lutar Pelo seu sonho Quem vai lutar Por ele Meu irmão Quando o sonho Da gente Não acontece Nós nos sentimos Frustrados E uma frustração Chama a outra Frustração É verdade Uma tristeza Chama a outra Tristeza Às vezes você não estudou Não fez faculdade Às vezes você perdeu Uma oportunidade Lá atrás Mas eu quero te dizer Em nome de Jesus Que nesse tempo O Senhor quer te curar E não adianta Ficar olhando Para os filhos Que morreram Não Morreu um Morreu outro Não adianta Não Fala para o seu irmão Você tem que olhar Para frente A água que passou Debaixo da ponte Desse ditado Não vai voltar Mais Passou Acabou Fala para o seu irmão Acabou meu irmão Já foi O negócio é olhar Para frente Quem fica olhando Para trás A morte da bezerra Não prospera E nem conquista Não conquista Não prospera Não cresce Ah eu tinha um restaurante Ah eu tinha uma empresa Ah eu tocava no louvor Ah eu pregava Não importa o que passou O que importa É daqui para frente Você quer ver? Olhe bem Tamar é símbolo de quê? De pessoa que luta Pelos seus sonhos Lutadora Pelos sonhos dela Pela família Tamar significa o quê? Lutadora Diga lutadora Fala para o seu irmão Deus te fez um lutador Meu irmão E ele te deu um espírito Não é de espírito De frouxo Nem de metroso Nem de covarde Mas é de lutador É de corajoso De ousadia E de vencedor Diz a palavra de Deus Olha o cinco Salmão Ela tem dois filhos E os filhos são inseridos Na genealogia Quando chega no cinco Fala assim Salmão Então gerou Gerou de Raabe A Boaz Este de Ruth Gerou Obede E Obede a Jessé Diga Raabe Raabe era uma prostituta Irmãos Literalmente Uma mulher Discriminada E pense Numa sociedade Que discriminava Machista Da época Raabe era pior Do que hoje Nos dias de hoje O preconceito Raabe era uma prostituta Mas um dia Ela ouviu falar Do Deus de Israel E ela como ser pensante Ela disse assim Peraí Esse Deus aí Que é o verdadeiro Ela não creu na teoria Dos pais dela Dos deuses lá de Jericó Que os líderes ensinavam Não Ela foi analisar O que tinha sido aprendido O que ensinaram ela E o que era verdade Ela analisou E a conclusão dela Foi que o Deus De Israel É o Deus verdadeiro Quando os espias Chegam lá na casa dela Ela olha para os espias E diz assim Eu sei Que o Deus De vocês É Deus No céu E Deus Na terra É Deus Das montanhas E Deus Dos vales Ele é Deus Todo poderoso Foi as palavras Que ela disse Raabe diz A prostituta Ela faz um pacto Com os espias Ela disse Eu vou proteger vocês Mas vocês Vão me proteger também Deus está aqui hoje Para fazer pacto Irmãos Ele já fez um pacto De salvação Conosco Mas ele ainda Faz pacto Ele ainda faz tratado Faz aliança Conosco Ele confia em você Ele promete Primeiro te dar O governo confia não Sabe irmãos Tem empresa Que você já paga O imposto Antes que ele tem medo Ele já botou Um sistema Para cobrar o imposto Isso aí irmão Você acha que é por acaso Não porque ele quer receber Ele não confia Ele acha que você vai Sonegar Sim ou não Você acha que ele é bonzinho Nós somos o país Que mais paga imposto No mundo Um dos países Que mais paga imposto No mundo Mas Deus não Raabe olha e fala Eu quero fazer um trato Era outra guerreira E essa mulher Entra na genealogia Foi discriminada Talvez você está sendo Discriminado Rejeitado As pessoas te rejeitam Te discriminam Sei lá Mas aqui Raabe olha E diz assim Para aí Pode parar Eu vou fazer um trato Com você Eu quero o Deus De Israel Ela diz lá atrás No livro de Josué Ela diz Olha aqui o pacto De Raabe Eu vou ler para você Ela faz um pacto Ela diz assim Para parar O Deus de vocês É Deus no céu É Deus na terra Aleluia Oh aleluia Aleluia Diga meu Deus Deus é Deus no céu E Deus na terra Ela diz assim Ela diz assim Ouvindo isto Desmaiou-nos o coração E em ninguém mais Havia ânimo algum Por causa da vossa presença Ela falando para os espias Porque o Senhor Vosso Deus É Deus em cima nos céus E embaixo na terra Meus irmãos Olha o que disse uma mulher Uma mulher que não conhecia Deus Nem temia Deus E as vezes o crente Passa uma prova E ele não pode dizer Eu confio no meu Deus Porque ele é Deus no céu E Deus na terra Ele é que manda Não é o dono da empresa Não é o prefeito Nem o governador E nem o governo Quem manda Quem manda na verdade É Deus Deus está permitindo Mas na hora que ele Colocar a mão Acabou Diga quem manda É Deus Fale para o diabo ouvir Fale quem manda É Deus Agora fale melhor ainda Para Deus saber Senhor é tu que manda Jesus É Jesus que manda Aleluia Rabi disse isso É Deus no céu É Deus na terra Faz um pacto Bota um fio de escarlate O pacto tinha tratado O pacto tinha Irmão você tem que fazer O pacto Senhor Eu sei que o Senhor Vai me prosperar Mas é para tua glória Jesus Fale para Deus Sem medo Eu não vou me desviar Eu não vou esfriar Eu não vou esquecer Do Senhor Deus pode me abençoar Pode me abençoar Eu estou preparado Jesus E é para tua glória Tem muita gente Irmãos Que Deus não derrama A bênção Porque ele se desvia Ele vai para o mundão Ele vai arrumar Outra mulher Outro homem Ele vai se esquecer De Deus Ele não vai ter tempo Mais para vir Na sexta-feira Ele não vai vir Mais todos os domingos Ele não vai vir Mais na escola dominical Agora diga assim Eu não Jesus Diga eu vou ficar Mais crente Fala para Jesus Senhor pode Confiar Fale para ele Fala pode confiar Em mim Jesus Eu vou honrar Teu nome Aleluia Raabe Segunda mulher Aqui Ruth Amor habita Lutadora Também Não podia Era de Moabe Não podia ser inserido Vem para Israel Com a mão na frente Outra atrás Com a sua sogra E ela conheceu Deus de Israel E era duas mulheres E Noemi Tinha Essas duas Ruth E a outra Como é Orfa Obrigado E uma Diz assim Ela fala assim Minha filha Volta para a casa De vocês Vai para a casa Do pai De vocês Orfa Diz assim Tá bom Eu estou indo para a casa Do meu pai Porque o meu marido Morreu mesmo O de Ruth Morreu também E aí E aí Noemi Diz assim Eu vou voltar Para Para Israel Eu estou aqui Em Moabe Eles saíram de Israel Para Moabe É igual esse pessoal Que vai para os Estados Unidos Para tentar a sorte Trabalhar Ganhar dinheiro Para Portugal Para outro país Eles foram para lá A família toda Só que lá Morreu todo mundo Morreu os filhos Morreu o pai Aí Noemi Fala assim Eu estou muito triste Eu não vou ficar aqui Nessa terra não Aqui eu perdi meus filhos E perdi meu marido Eu vou voltar para Israel Eu vou voltar para Israel E falou para Orfa Vai para a casa do seu pai Ela falou Tá bom Deu um beijinho nela Abraçou e foi Era uma boa mulher Aí chega para Ruth E diz assim Volta também Ruth olha para ela E fala assim Eu voltar Ele fala assim Aonde tu fores Eu vou O teu Deus É meu Deus Ela fala assim Eu agora não tenho mais volta Eu conheci seu Deus Eu conheci o seu Deus Seu Deus agora é o meu também Eu não adoro os deuses de Moab Mas não Eu adoro é o Deus de Israel Deus da Bíblia Eu adoro é esse Deus Eu nunca mais vou abandonar ele Onde a senhora dormir Eu durmo Onde a senhora pousar Eu pouse Onde a senhora for Eu vou Eu vou com a senhora Eu vou para Israel Eu vou morrer com a senhora Porque a senhora representa o Deus O teu Deus Eu conheci o teu Deus Através de vocês Eu quero o teu Deus Eu não te abandono nunca Minha sogra E elas vão para lá E quando chega Israel As duas irmãos Lutadora Chegaram humilhada Chegaram com a mão na frente Outra atrás Sem nada Passando fome Colhendo a migalha que caía Irmãos Que os ricos deixavam Ela colhendo aquilo ali Mas ali Deus abençoa Ruth Ela conhece Boaz Se casa com Boaz E ela entra também Na genealogia De Jesus Cristo Pessoas que Não entregam O ponto fácil Fala para o seu irmão Está difícil meu irmão Pergunta para ele Para mim Fala Está difícil Mesmo que esteja Eu vou continuar lutando Fala Eu não sou homem De arregar Isso mesmo Eu não sou pessoa De desistir Eu não faço corpo mole Eu vou a luta Fale, fale Em nome de Jesus Ruth Olhe bem Versículo 11 Josias gerou A Jeconias E a seus irmãos No tempo Do exílio Na Babilônia Escute O diabo se levantou Contra Israel E lutou muito Contra Israel Israel Foi levado Escravo Para Babilônia E quando Israel Estava lá na Babilônia Certamente O diabo disse Agora eu acabei Com a Genealogia Do Messias O Messias Não vai nascer Eu destruí O povo de Deus Mas meu irmão Quando a gente tem aliança Com Deus Deus nos abençoa Em qualquer lugar Lá no exílio Na Babilônia Lá na escravidão Deus se lembrou Da promessa dele E Deus abençoa Esse homem Deus abençoa A Josias E lá Ele gera Filhos No meio Do cativeiro Fala para o seu irmão Meu irmão Você pode estar Até na dificuldade E lá você vai receber A promessa de Deus Aonde você for A promessa de Deus Vai te alcançar Se você crer Pode ser Pode ser na Babilônia Pode ser no Egito Pode ser onde for Deus vai fazer Cumprir A promessa dele Na minha Na sua vida Aplauda o Messias Lá na Babilônia Eu vi Essa semana Pela primeira vez Um seriado na Record Chamada a Bíblia Quem já viu? Gostei a beça Daquilo E passa ali Nabucodonosor Pegando o rei Zedequias Quem viu? Alguns viram? Achei tão interessante Sendo narradas E assim Uma produção Legal Achei Gostei daquilo Nabucodonosor Era terrível Ir para a Babilônia Sabe Sabe o que é ir para a Babilônia? Sabe o que é andar 800 quilômetros a pé Chegar lá na Babilônia É aquele momento Que você fala assim Pastor Aonde eu olhar Não vejo esperança Eu estou igual Jacó Fugindo de Esaú Jacó fugiu no deserto Diz a Bíblia assim Para onde ele olhava Não tinha nada Quando ele olhava para trás A casa do pai dele Ele falava assim Lá eu não posso voltar Porque meu irmão está lá E quer me matar Quando ele olhava para cá Só deserto e areia Ele falou Meu Deus Olha só Se eu sair daqui para cá Eu vou morrer Deserto e areia Não tem nada Ele olhava para cá Deserto e areia Não tem nada Quando ele olhava para frente Ele falava assim Lá tem Labão É para onde eu estou indo Mas para mim É porta fechada também Porque eu não sei o que tem lá Aonde ele olhava Ele não via saída Babilônia é isso que significava Sofrimento Miséria Tristeza Amargura Talvez você passe por isso Igual Jacó Só que Jacó tem algo interessante Quando ele chega em um lugar Ele deita E põe a cabeça em uma pedra Faz uma pedra de travesseiro E ali ele olha para cima E quando ele olha para cima Ele vê uma porta aberta Ele vê uma escada Ele vê os anjos subindo e descendo Fala para o seu irmão Se você está sem saída Olha para cima Tem uma porta aberta Babilônia é isso Mas até na Babilônia Até na prova Irmãos Diga comigo Essa palavra é profética Diga assim O choro Pode durar Uma noite inteira Fala assim para o seu irmão Irmão Não é certo que você vai chorar A noite toda não Você pode chorar A cinco minutos Uma hora Ou pode chorar Até três horas da manhã E pode chorar Até a noite toda O choro Pode Não é que vai não Pode Durar A noite inteira Isso é pode Fala para o seu irmão É pode É Não quer dizer que você vai ficar chorando Chorando a noite toda não Só tem uma coisa certa Nesse versículo O choro Pode durar a noite inteira O que é certo Vem agora Mas a alegria Chega quando o sol nascer A alegria chega Quando o sol raiar Aleluia Você pode estar na Babilônia Mas se você não desanimar Confiar Adorar Aleluia Você vai receber a sua promessa Até mesmo Dentro da Babilônia No cativeiro Deus vai te abençoar Último versículo 16 E Jacó Gerou A quem? José José Marido de? Da qual nasceu? Que se chama o Cristo Nasceu Jesus José Não é pai Não é pai legítimo De Jesus Todo mundo sabe Maria era virgem E teve um filho Pelo Espírito Santo de Deus Maria foi grávida Virgem Concebeu pelo Espírito Por isso que Jesus tinha Duas naturezas Humana e homem De homem Humana e divina Humana e divina Ele tinha duas naturezas Ele era homem Mas era Deus também Mas ele nunca Usou Os atributos divinos Para se vangloriar Nem na hora que precisa Ele fez tudo Que tinha que fazer Da maneira certa Agora preste atenção Veja que Deus faz Na família Antigamente Para se colocar Um nome Num filho Se buscava Na própria linhagem Da família Jesus Era um nome comum Na época Várias pessoas Se chamaram Jesus Nessa época Mas para por exemplo Meu filho Eu ia olhar Para o meu avô Bisavô Meus tios Eu ia trazer Um nome De tradição Da família Para colocar No meu filho Ou na minha filha No nome Da família De José E Maria Não tinha Nenhum filho Chamado Jesus Então Nunca José Colocaria o nome No filho dele Maria De Jesus Sabe o que acontece? Deus desce na terra Visita José Manda um anjo Ele dormindo E diz para ele O nome do menino É Jesus Ele pode ter dito assim Mas espera aí Senhor A tradição Nós não temos tradição Com o nome Jesus Jesus pode ter dito para ele Não importa Eu estou quebrando a tradição Mas o nome do menino Tem que ser Jesus Sabe o que Deus está falando? Você diz assim Eu não tenho tradição Na minha família Não tem ninguém importante Na minha família Não tem um pastor Um missionário Na minha família Não tem um empresário Não tem um médico Nós Não tem Na minha família Sempre desse jeito É a tradição Ah isso aqui também A gente sempre faz Todo ano Nessa época A gente faz essa festa É a tradição Eu quero te dizer Meu irmão Que o nosso Deus É Deus que quebra a tradição Para te abençoar Deus quebra a tradição Para te abençoar Deus quebra um lastro Uma história Uma dinastia Deus rompe Para começar uma nova história A partir de você Se você crer E for fiel Mas ninguém se chama Jesus Mas o filho de Maria Vai se chamar Jesus Eu quebro a tradição Diga meu Deus Quebra a tradição Ele quebra a tradição Irmãos Para te abençoar Fala para o seu irmão Meu irmão Me ajude Em nome de Jesus Diga meu irmão Você é o alvo Da bênção de Deus Se você tiver um sonho Se você tiver um sonho Como Tamar Lute Que Deus vai fazer acontecer Se você conheceu O Deus de Noemi Como Rute Nunca mais abandone ele Porque ele também vai te abençoar Se você conheceu O Deus de Israel Como Raab E você disse assim É verdade O Deus da Bíblia É Deus em céu E Deus na terra Saiba que ele vai te abençoar Também Se tem uma tradição Na sua família Seja ela qual for Deus vai quebrar Tem uma irmã de nossa igreja Que são doze filhas Quantas filhas? Doze E ela é daqui Todas as doze Todas as doze Tem divórcio Na vida delas Eu não sei se tem homem também Deve ter homem Filhas Filhos A maioria é mulher Algumas voltaram Mas as mulheres Tudo já passaram Por divórcio Uma tradição De maldição Uma maldição Que acompanha a família Mas nas gerações Que estão vindo Deus tem quebrado Essa tradição Às vezes o diabo Quer ditar uma regra Os espíritos familiares Que acompanham Seu avô Seu bisavô Começa lá no tataravô Pula pro bisavô Depois vem pros seus avós Depois vem pros seus pais E quer chegar na sua vida Hoje Deus quebra Essa tradição Do inferno Seu avô era fumante Seu pai era fumante E você é fumante Hoje Deus te liberta E quebra isso Seu avô Era rico Ficou pobre Seu pai Foi bem de vida Ficou pobre E você está caminhando Só Deus sabe como Hoje Deus quebra isso Porque chegou o tempo Se você crer De cumprir Jeremias Que diz assim Se quiseres E me ouvires Comereis O melhor Desta Terra Deus quebra Tradições Deus escreve Novas histórias Mesmo que você Seja discriminado Ou discriminada Deus não te discrimina Deus não joga Seu pecado Na sua cara Minha filha Deus não diz Que aconteceu isso Com você Você é assim Você é assado Ele olha pra você Você vem todo Arrebentado Como filho Pródigo Sabe E você pensa assim Meu pai vai me dar uns tapas Mas não tem problema É melhor apanhar do meu pai Do que morrer lá naquela miséria Foi o que ele diz É melhor me humilhar Pro meu pai Porque eu conheço ele Ele é misericordioso Do que eu ficar aqui comendo Comida de porco E sendo pisado Por todo mundo Doente Desse jeito Eu vou voltar E você vai E pensa que ele vai lhe dar um tapa E alguém diz assim Ele merece uma coça Mas o pai olha e diz assim Eu não dou o que ele merece Mas eu dou o que ele precisa Eu vou dar a ele É carinho E amor E é beijo E é afeto E é anel E é roupa boa Eu vou dar a ele o melhor Eu vou fazer uma festa Eu vou trazer alegria Eu vou honrar esse meu filho É... Diga aleluia Esse é o nosso Deus Irmãos Eu vim falar um pouco dele Pra você Eu não vim falar de mim Dos pastores Nem de nenhum irmão Eu vim falar do nosso Deus Deus me chamou Pra pregar A palavra dele Falar dele Quando eu leio a genealogia aqui Que esses nomes vão saltando Eu vejo isso tudo Que eu te falei E muito mais Mas vou parar por aqui Esse é seu Deus Não tem nada igual aí fora Você pra adorar ele Não precisa de fazer uma cruz Não precisa de fazer uma estrela Não tem que como os muçulmanos Se ajoelhar na direção que o sol nasce Ou na direção de Meca Nada disso Se você entrar debaixo da sua cama Na madrugada E ficar quietinho lá Lá Ele está Pra te abençoar Quando você sair de lá Você pode chorar lá Quando você sair de lá Você vai sair diferente Abençoado Esse é o nosso Deus Meus irmãos Deus maravilhoso Como esse Não tem E o salmo diz assim E digam sempre Os santos Quem é santo aqui Diga aleluia Digam sempre Os santos Deus é poderoso Diga Deus é poderoso Deus é poderoso Rapaz Todas essas pessoas tiveram a vida transformada José foi difícil pra ele Meus irmãos Quando ele soube que Maria estava grávida Como que vai entrar na cabeça de um homem Essa história Ó José Eu não tive relação com homem nenhum Foi o Espírito Santo Foi o Espírito Santo Que negócio é esse Eu nem conheço o Espírito Santo Eu ouço falar do Espírito Santo E não tem na história Ninguém grávida pelo Espírito Santo Maria Me explica esse negócio direito Maria Ela disse Eu não sei também Eu não sei Apareceu aqui E disse pra mim Que eu vou ficar grávida E agora eu estou grávida Olha minha barriga O negócio era complicado Nada mais que a gente pensa Irmãos Mas irmãos Um homem cheio do Espírito Ele não explode Ele não chuta tudo Ele não sai brigando Esbravejando Amaldiçoando Xingando Ele vai ficar ali Naquele Entende? Fala pro seu irmão Quando você não tiver nada pra falar Fique quieto Feche a boca Meu irmão Fala o silêncio vale ouro Fala assim Quando você não tiver nada pra falar Cante um salmo Cante um salmo Ré menor Cante um salmo Fale de uma promessa Mas não libere maldição Da sua boca Eu vou encerrar com essa palavra Que eu dei ontem O Espírito Santo está mandando eu dizer Em Marcos capítulo de número 11 Versículo de número 23 A palavra de Deus diz assim O que você disser Vai acontecer Diz assim O que você falar E crer Vai acontecer Diga-me as palavras têm poder É verdade Tem poder mesmo Só que esse versículo é uma faca de dois gumes Se você falar maldição Você vai receber aquilo que você fala Se você crer Porque tem gente que fala Eu vou ficar desempregado Está chegando a crise E ela começa a falar nessas coisas todas Eu vou ser assaltado Eu estou com medo de sair na rua Bota cadeado em cima Bota cadeado embaixo E fica aquela neurose Daqui a pouco ela é assaltada mesmo Daqui a pouco a maldição chega mesmo Daqui a pouco o ladrão visita A crise chega Ela começa a falar Ela começa a falar E acontece aquilo Mas se você crer na promessa Essas pessoas creram no Deus de Israel Elas creram no nosso Deus E elas entraram para a história Irmão, tem muito famoso Como Nero Quem conhece um Nero aí? Um homem chamado Nero Você conhece alguém? É pouco Se tiver Aqui ninguém tem Só cachorro É verdade E Paulo Será que tem algum Paulo? Tem Paulo aqui? Paulo? Tem nenhum? Paulo é Paulo Olha lá Paulo é nome abençoado Esses homens eram anônimos Eles eram anônimos Essas mulheres Mas hoje Eu conheço um monte de Ruth Hoje as pessoas falam deles As pessoas exaltam a Deus Por causa deles Porque eles resolveram confiar em Deus Eu quero te convidar A não desanimar A perseverar A lutar com as armas de Deus A se consagrar mais Meu irmão A buscar mais Esse mundo não tem nada Para mim Nem para você Diz o Espírito Santo De Deus Nessa hora Feche os seus olhos Vamos orar Deus Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor Onipotente descansará Mais uma vez Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Oh maravilha A sombra do Senhor Onipotente descansará Onipotente descansará Deus transforma a história Mais uma vez Mais uma vez Vai Aquele que habita Esconderijo Esconderijo Cante bem alto Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele é meu Deus Direito do Senhor As mulheres Direito dos homens comigo Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Glória a Deus Glória a Deus O meu Deus Direito do Senhor Há uma glória muito forte Neste lugar Ele é o meu Deus Agora sim Todo mundo juntos Ah 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 Amém Ah 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 Amém Quando o instrumento toca bem baixinho Os obreiros vão se posicionar Todos os obreiros aqui neste canto Vão pegar o azeite E daqui a pouco Eles vão fazer uma fila E você vai vir neles E eles vão ungir você Por dentro e por fora Por dentro e por fora Mas como pastor Vão ungir sua cabeça Sua mão E você vai botar um pouquinho Na sua boca Na sua mão Você lambe Sei lá Você vai Os obreiros vão te abençoar Mas antes de eu fazer isso Eu quero Perguntar se alguém Está aqui nesta noite Que ainda não entregou A sua vida a Jesus Hoje é o dia Da sua salvação Hoje é o dia Que Deus vai transformar Sua história Como transformou De Tamar De Raabe De Ruth De José e Maria E com tantos outros Como transformou A minha vida E a dos meus irmãos Que estão aqui Se há alguém aqui Que quer entregar A sua vida a Jesus Levante a sua mão agora A igreja ora Por você agora Mas aonde você está A igreja Feche os olhos Queridos Ore a Deus Até o internauta Ore agora Até você internauta Que está aí E você Ainda não entregou A sua vida a Jesus Você pode fazer contato Conosco Pelo site Aí no seu link Tem o seu endereço O pedido de oração Eu quero convidar você A entregar a Jesus E aí onde você estiver Seja na Babilônia Nos Estados Unidos Na Alemanha Onde você estiver Deus vai te visitar Deus vai te abençoar E mudar a sua história Alguém aqui nesta noite Que quer entregar a sua vida a Jesus Levante uma de suas mãos aos céus Onde está você Deus abençoe Estou vendo ali Deus abençoe Onde está outra pessoa Vem ferida aqui na frente Alguém vem aqui com ela Oh Aleluia Jesus está aqui meus irmãos Salvando e libertando Há mais alguém Que quer entregar a sua vida a Jesus Está desviado Afastado Ferido Machucado Hoje o Senhor te chama Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Você não vai sair daqui do mesmo jeito Você não pode ir embora do mesmo jeito Não tem mais tempo não meu filho Não tem mais tempo Esse mundão aí não tem nada para você não Curtir a vida Aproveitar a vida é com Jesus Salmo 92 diz assim Que o Senhor vai nos ensinar A aproveitar o melhor dessa vida A aproveitar o máximo Eclesiastes 3 Quem quer entregar a sua vida a Jesus Levante a mão corajosamente Não tenha medo Não tenha medo Os covardes não herdarão o reino de Deus Aquele que não me confessar diante dos homens Eu não confessarei diante do Pai Que está no céu Diz o Senhor Há mais alguém irmãos Vamos a uma festa lá no céu Viu agora A anjo pulando irmão Dando cambalhota Dançando Aplaudindo Penso eu Uma festa daquelas Por uma alma que se converte Eu vou cantar mais uma vez Enquanto isso Se tiver alguém Vem à frente Senão nós vamos orar com a igreja Vamos lá Aquele que habita Cante Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor A sombra do Senhor Onipotente Onipotente Descansará Mais uma vez Aquele que habita Vai Aquele Descansará Diga pra Deus Agora Diga pra Deus Vai lá Aleluia Direito Senhor Direito Senhor Ele é o meu Deus Direito Senhor Ele é meu Deus Todo mundo vai Ele é meu Deus Direito Senhor Direito Senhor Oh, maravilha Direito Senhor Aleluia 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 Filha Ore comigo Como é seu nome querida? Hã? Feche os olhinhos Ore comigo Diga Senhor Deus Eu quero ser transformada Transforma a minha vida hoje Eu te aceito Como o meu único e suficiente Salvador Pai enche essa menina com teu Espírito Santo Ela não é do pastor nem da igreja Ela é do Senhor Faz a obra Jesus Faz a obra Perdoa os pecados Ela confessou o Senhor publicamente Então A enche do Espírito e abençoa Eu declaro Que como Tamar Raabe Ruth Maria Sua vida está sendo transformada Porque o nosso Deus É um Deus de transformação A igreja Aplauda Jesus Direito Senhor Eu quero despedir Dos meus irmãos e amigos Da internet Domingo Dezessete horas Nós temos um culto aqui Fique na paz Deus te abençoe Em nome de Jesus Os obreiros Façam a fila aqui agora A Senhor Dezessete horas Grazie a mm Direito Eu quero despedir Nós temos um culto aqui aqui agora